Mais um acidente aqui, gravíssimo, no Vale do Mucuri, um soldado aluno morreu em uma batida frontal entre motos. Tá vendo? Olha, olha, o acidente foi registrado na MGC 418, é no perímetro urbano do Getel Flotone, né? Dessa chamada Estrada do Boi, o Fantônio Pesso tá chegando pra contar. Ô Fantônio, que lamentável, você vai falar desse acidente pra gente? Boa tarde. Boa tarde, Nicomédi, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Palácio Geral. Nicomédi, nós tivemos acesso às imagens do acidente no momento do impacto. A gente vê pelas imagens que uma motocicleta que está na parte baixa do vídeo, ela passa para o outro lado e há uma colisão com a moto que está no sentido contrário. Então, o que a gente tem? Na parte baixa do vídeo tem a moto que deslocava no sentido do centro para o bairro São Jacinto. E do outro lado, a moto que era dirigida pelo soldado-aluno Rafael Nogueira Freitas, de 22 anos, ele que foi atingido pela motocicleta que veio no sentido contrário, ele ia em direção ao centro. E o que aconteceu, Nicomédi? Segundo informações, uma das possibilidades é que a moto que deslocava no sentido centro, São Jacinto, o motociclista inabilitado, ele recebeu o veículo da mulher que ele transportava, da companheira dele, que é habilitada, mas eles fizeram compras no estabelecimento comercial, no supermercado e se dirigiam para casa. E possivelmente, houve um desequilíbrio, o motociclista perdeu o controle da direção, atravessou a pista e atingiu o soldado-aluno que havia saído do quartel cerca de 500 metros antes e se dirigia para a sua residência, no bairro Bela Vista. Então, por conta dessa batida frontal, o militar teve ferimentos gravíssimos, foi socorrido pela Unidade de Salvamento Avançado do Corpo de Bombeiros, do SAMU, perdão, Unidade de Salvamento Avançado do SAMU. Equipes do Corpo de Bombeiros também estiveram no local para socorrer o outro motociclista que teve fraturas, a mulher dele teve apenas ferimentos leves, eles foram, estão internados em um hospital aqui em Teoflotone, mas a mulher já recebeu a liberação e o homem continua internado. Nicomedes, infelizmente, na manhã de hoje, o comando da Polícia Militar Rodoviária confirmou a morte do soldado-aluno Rafael Nogueira de Freitas, de 22 anos. Ele passou por procedimento cirúrgico durante a noite, mas o estado de saúde dele era muito delicado em função dos graves ferimentos que ele teve, os politraumatismos, traumatismo de crânio, traumatismo em várias partes do corpo e, infelizmente, ele não resistiu. A Polícia Militar Rodoviária aponta esse caso como sendo mais um, em que a vítima não morre no local, mas ela morre posteriormente nas casas de saúde. A Polícia Militar também, a rodoviária, reforça a necessidade de que as pessoas tenham cautela, pratiquem a direção defensiva. No local, a velocidade máxima é de 40 km por hora, tem dois redutores de velocidade Nicomedes. Nesse trecho onde aconteceu o acidente, mas, ao que parece, um motociclista, ao passar por um dos quebra-molas, ele perdeu o controle e invadiu a via contrária ao atingir. As motos ficaram completamente destruídas. Nicomedes é impressionante as imagens que a gente vê de uma roda amassada, um tanque destruído. Então, é desnecessário até a gente adjetivar ou realçar, porque o impacto foi muito grande. Essa é a segunda vítima fatal de acidente de trânsito em Teoflotone. A primeira foi no mês de janeiro, com um cidadão que caiu de uma ponte, e agora essa vítima fatal. E a Polícia Militar Rodoviária diz que vai continuar as ações preventivas. Ontem estava em operação com o retorno do Carnaval, mas, infelizmente, Nicomedes tem horas em que a imprevisibilidade, a fatalidade supera a capacidade da polícia de evitar acidentes. Nicomedes. Muito imprevisível, né, Fantônio? A gente vê ali na imagem, né, o capacete é projetado, né? Sempre a polícia está falando aqui a respeito de fazê-lo, aquele afivelamento, devido afivelamento, né? Olha como o capacete vem para cá, olha. A colisão foi muito, a pancada foi muito forte também, né? Muito forte. A gente viu ali alguns, provavelmente, colegas deles da escolinha, né? A gente viu ali pelo corte de cabelo e pela vestimenta muito parecida, né? E a gente presta a nossa solidariedade a todos, né? Até os instrutores aí, os... Devem estar muito sentidos, né? E assustados ao mesmo tempo, né? Um jovem de 22 anos, uma colisão terrível. 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 Terrível.